Música Saudações amigo estudante, tudo bem? Vamos falar hoje desse lindo país que é o Canadá, a agricultura e a indústria do Canadá, tá certo? Eu separei aqui em dois tópicos bem simplesinho, vamos lá? Bom, a agricultura do Canadá ocupa apenas 4% de todo o seu território, por que será que ocupa tão pouco espaço o território canadense? Dois motivos principais, veja, por causa da agricultura altamente mecanizada, eles utilizam tecnologia de ponta, tanto na preparação de sementes, na preparação do terreno, quanto na colheita. Isso faz com que a produtividade por área, a produtividade por hectare, por exemplo, seja bem maior. Um outro fator que restringe o território canadense para a agricultura é o seu clima. Já que o Canadá se encontra em uma latitude elevada, ali acima dos Estados Unidos, nós temos que, pela latitude elevada, ele tem um clima predominante no seu território extremamente frio. Somente na região central, mais ao sul do Canadá, é que nós temos a atividade agrícola, ou seja, nas planícies centrais. E além do mais, essa atividade, apesar de ocupar pouca extensão do território, ela é voltada para exportação. Por quê? Bom, os produtos que lá são cultivados são principalmente o trigo, a aveia, a soja, a cevada, o centeio, que são voltados principalmente para a exportação. Já no que diz respeito à indústria canadense, essa é a base da economia canadense. Ela está centrada na indústria. Principalmente qual indústria? Principalmente a madeireira e a de papel e celulose. É a principal atividade econômica do Canadá. E depois nós também temos uma atividade ligada, não à extração mineral, mas ao beneficiamento da vauxita para a produção de alumínio. Além de outras atividades como a siderúrgica, aeroespacial, automobilística, petroquímica, telecomunicação, etc. Mas a indústria canadense, ela também está concentrada aqui em duas grandes regiões. A região dos grandes lagos, que também é mais ao sul, e ao longo do vale do rio São Lourenço, que é um importante rio para o Canadá. Tanto para a população, quanto para o transporte de mercadorias. Então aqui são as duas principais áreas que concentram a atividade industrial desse país. Bom, mas essa atividade industrial, na verdade a economia do Canadá como um todo, ela só vai se destacar após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos uma retração da maioria das economias europeias. Por quê? Consequências da guerra, estavam destruídas pela Segunda Guerra Mundial. E é a partir daí que nós temos uma série de investimentos dos Estados Unidos na economia canadense, principalmente na indústria, tá certo? Tanto é que vai fazer com que essa economia aqui, veja que a atividade industrial está no sul do Canadá também, ou seja, na fronteira com os Estados Unidos ali na região dos grandes lagos, mais ao sudeste do Canadá, que vai inclusive estar em contato com o nordeste dos Estados Unidos, que é uma importante área industrial do país. Então, por essa proximidade territorial, por essa proximidade geográfica e pelos pesados investimentos norte-americanos, nós temos que a economia canadense, ela é integrada à economia norte-americana. Mas, pessoalmente, eu prefiro dizer que ela é dependente da economia norte-americana, tá? Porque os Estados Unidos é o principal parceiro econômico, é o principal importador e exportador de produtos canadenses, tá certo? A não ser pela indústria aqui de papel e celulose e pela indústria de alumínio, que o Canadá exporta para o mundo inteiro, mas ainda assim os Estados Unidos é um dos principais compradores do Canadá, tá certo? Bom, esse é o panorama geral da agricultura e da indústria do Canadá, eu espero que vocês tenham gostado, um abraço, até a próxima e tchau!